CLÁSICOS DA LITERATURA Inglaterra, século XIX, o pintor Basil ficou obcecado pela beleza de um jovem chamado Dorian Gray e convence-o a pousar para um quadro. A partir daí, ficam amigos, mas Dorian Gray é muito vaidoso e obcecado pela sua própria beleza e promete a sua alma em troca da juventude eterna. A partir daí, Dorian, além de nunca envelhecer, torna-se cruel e o seu retrato vai envelhecendo e ficando cada vez mais deformado por causa das suas atitudes. A sua alma está nesse retrato. O pintor tenta ajudá-lo, mas Dorian mata-o. Percebe que errou e tenta mudar. Ao destruir o seu retrato, acaba por morrer.